Amigo é coisa pra se guardar Do lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância Tinha ou não Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia, amigo, eu volto A te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente Vai se encontrar